O março já começou quente com operações deflagradas pelas Forças de Segurança do Leste de Minas. Em governo do Valadares, a FICO, Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Ricochete. Sabe que essa expressão, ricochetear, é o verbo? É quando o projetil bate no alvo e ele retorna para quem fez esse disparo. Chama o efeito de ricochetear. Talvez isso, né? Operação Ricochete, o objetivo da ação é dar cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos em desfavor de um CAC, colecionador, atirador e caçador. O Roberto Tomás conversou com o delegado responsável pelas investigações que conta detalhes para a gente. Fala, Tomás! É isso mesmo, Nicomédias. A Operação Ricochete que aconteceu na manhã de hoje foi deflagrada pela FICO, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, quem está aqui do meu lado é o delegado Rodrigo Nalon. Doutor, como é que começou essa investigação? Essa investigação é decorrente da Operação Ataúde, que foi deflagrada no dia 6 de setembro de 2023. Ao longo das apurações, nós identificamos que um indivíduo, um atirador esportivo, estaria em tese fornecendo munições para uma associação criminosa atuante no bairro de Santa Helena. Associação essa, inclusive, que determinou no mês passado o toque de recolher em nossa cidade. Então, é fruto, é decorrência dessa operação. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado identificou transações financeiras entre esse indivíduo e essa associação que culminou no pedido de busca e apreensão. E na data de hoje, nós deflagrando essa operação, nós conseguimos apreender diversas munições, armas e carabinas. Doutor, esse atirador esportivo, ele tinha uma prática diferente. Ele usava não apenas para praticar em um estande, mas ele comercializava essas munições. É, a gente identificou que ele estaria vendendo munições para terceiros, o que é proibido pela nossa legislação. Além disso, esse indivíduo, ele ostentava essas armas em redes sociais, inclusive, deixava exposto em sofás na sua residência, o que poderia culminar com uma tragédia. Uma criança poderia se apoderar desse armamento e efetuar um disparo acidental. Agora, pessoal de casa, do Balanço Geral também, essa operação Ricochete, ela veio em virtude da Operação Ataúde. Doutor, a Operação Ataúde girava em torno de quê? A Operação Ataúde foi uma grande operação deflagrada em nossa cidade, no ano passado, onde descobriu-se que uma associação criminosa, uma associação de traficantes, geralmente de Belo Horizonte, vinha até Governador Valadares e fazia essa venda de torpecentes. E uma outra associação que adquiria e fazia a distribuição aqui em nossa cidade. Então, a Operação Ricochete é em decorrência dessa, dessa Operação Ataúde, o que nós fizemos aí, uma repressão significativa contra o tráfico de drogas. Diversas pessoas foram presas, diversos valores em conta, sequestrados, bocleados, veículos apreendidos, enfim. Então, é decorrência da Operação Ataúde. Doutor, agora, nessa operação de hoje, quantas armas? Tem um valor estimado? Ao todo foram 13 armas de fogo, a gente ainda não sabe, ao certo, porque é muito, a quantidade de munições. Mas, em média, esses armamentos giram em torno de 100 mil reais ao todo. Muito obrigado, parabéns pela operação. Nico, essa é então a operação que aconteceu na manhã de hoje e em decorrência de uma outra operação. A Ricochete veio através da Operação Ataúde. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Tomás, obrigado. Eu sempre falo aqui, né, a operação acontece a diligência e levanta documentos, outras provas, isso vai ensejando outras investigações. Obrigado, Tomás. Qualquer novidade, traz para a gente aqui no BG.